Fala aí galera, beleza? Se tu tá chegando aqui agora, seja bem-vindo, este é o canal ProJicarBrasil. Bom, se tu não é inscrito no canal ainda, já clica no botãozinho aí embaixo, já te inscreve e também não esquece de deixar teu like, que isso é muito importante pra gente fazer mais vídeos. Bom galera, hoje eu tô aqui com a minha esposa, a Vanessa. E aí galera, como é que estão? A galera comentou lá que ela tá só na boa, então... Me botou no serviço hoje, olha o tamanho da encrenca que ele arrumou pra nós lavar. É, hoje vamos dar um primeiro trato aí no Omegão, né galera? Vocês não conhecem o carro ainda lá, assiste o primeiro vídeo lá que eu mostrei ele, todos os detalhes aí, tudo que a gente vai fazer no carro. Bom, o probleminha que tem aqui, ó, que esse carro ficou embaixo de uma árvore que solta uma resina, olha aqui, ó. Isso aqui é tudo resina, olha como gruda, ó. Olha aqui, ó, grudou no meu dedo, ó. Então esse carro tá tapado de resina aqui, ó, mais resina. Bom, e aqui só tem um jeito de tirar essa resina. Pelo menos é o jeito que eu conheço aí, né galera? Que é com querosene. Olha aqui na lata aqui também, ó, bastante resina. Então agora vamos aplicar um querosene aqui, pra tirar essa resina. E já vamos dar um banho aqui no Omegão. Vocês vão ver que ele já vai ficar bem mais bonito. Como eu disse, aí o carro tá bonito de lá, tem mais os para-chocos mesmo aí o problema do carro, né? Então bora começar aí. Vem, Vanessa. O querosene... Então vai pegar uma estopinha ali. Começa aqui por cima, ó. Aqui por cima tem muito. Olha aqui, ó. Aqui, isso aqui, tudo é resina, ó. Mas isso aí é cocô. Isso aí sai. Tá bom, mas tem que tirar também, né? É cocô, mas também cocô estraga do mesmo jeito, né? Então pra ter que dizer que o cocô, acho que é mais difícil de tirar que a própria... Luvinha. Aqui no canal a gente nunca usa luva. Não para que eu vou estragar minhas unhas. Ah, para. Não, passa só onde tá o negócio aí. Mas é onde tá, mas olha aqui, ó. Parece fácil, mas isso é uma resina desgraçada. Nunca estacione o carro embaixo de árvore que solta resina. Não sai fácil, não. Só depois tem que lavar o carro, não pode deixar o carro molhado e a querosina aí. Ó, mas sai. É difícil mas sai, peraí. Aqui, ó. Ali tem dois pinos bem grandes. Pins eu totalmente. Olha aí, que troço estrangento. Ó, tá. Aqui deu. Primeiro é sair. Não, aqui ainda tem, ó. Não, mas eu não passei aí. Passei do lado. Agora sim que eu vou pra sair. Tá saindo, tá saindo. Tá saindo, mas não é barbado. Não deixem o carro, porque não é barbado. E esse aqui não mancha, né? Mas qual que a gente manchou? Preto. Preto mancha. Essa árvore é desgraçada. Você acha que é o composto do Superbondras? Eu acho, porque ela funciona mais que o Superbondras. Aqui, ó. Aqui, ó. Resina. Lá no meio do carro aqui. Acho que tu não vai alcançar aqui, ó. Aqui. Aqui, ó. Aqui tá bem grossa. Vai sair um quilo de resina. O carro aqui tem mais. E aí, ó aqui, ó. Meu Deus do céu. Aqui também é borracha. Eu enjeito os dedos. Alguém já passou por isso? De botar o carro embaixo de uma árvore cheia de resina? Respondam aí nos comentários, aí. Se alguém já enfrentou esse problema. Eu acho que a coisa menos agressiva pra lá é ter o querosíneo, por mim. A resina é um inferno. Tá o vidro aí, Vanessa. O vidro tá péssimo. Ei, nunca vi tu limpar um carro na vida. Mas sai daí. Eu acho que tu não limpa um carro na vida. Desde quando eu era adolescente, ó. Eu sempre limprei os carros, papai. Pra eu não poder andar, né? Eu tinha que limpar primeiro. Se limpasse o carro, ganhava o carro no final de semana pra andar. E aí, como é que tá ficando aí? O vidro não é barbado, né? Ali a lata sai bem mais fácil. E olha que tu debochou, adeus, a luva. Olha o estado que ficou a luva. Tá, tira essa tampinha aí de cima aí que eu vou dar-lhe uma água aí. Comenta aí se vocês conhecem alguma solução melhor aí pra tirar a resina aí do carro. Eu, pelo menos, não conheço outra melhor que o kerosene. Você que é melhor, tu acha? Aham. Ué, molhado não tá saindo. Tem que secar aí, pega um pano lá, seca. Molhar o carro aqui só piorou a coisa. Que aí a concentração de kerosene fica menor, né? Fica diluída na água. E aí mesmo que não sai. O negócio é kerosene puro mesmo. Tem outra alternativa pra tirar isso aí. E se tu tira com a unha aí, que nem a gente faz aquela água? Não, aqui tá muito seco. Tá muito seco também, achei que não tá saindo. Bom, então aqui o grosso da resina já saiu. Vocês podem ver aqui onde tava tudo manchado, aqui ó, tudo respingado. Não tem mais nada, ó. Então o kerosene é a melhor solução mesmo. O kerosene lá tá seca. Se molhar não sai, não adianta. Então bora bater uma água nele aí, ó. Aqui no capô tem bastante cocô de passarinho, ó. Vamos deixar brilhando esse carrinho aqui hoje. Primeiro passo aí, né galera? Dar um banho nele, como ele merece. Música Tchau. Tá não, já... Aqui é a resina, vamos ter que tirar isso aqui primeiro. Não adianta. Não, agora tá molhado. Agora seco, é sopinho. Eu vi que só podia ter resina, né? Ah não, olha aí. Aqui é cocô. Tá louco. Não, nunca deixa o carro ir pra estar árvore. Bom, então agora que já não tem mais a resina aí, vamos dar uma molhada, bem molhada no carro mesmo, pra depois de saboar. Música Começa pra onde? Pela lata? Não, pelo teto. Sim, mas o teto é de lata, então não tá errado o que eu falei. Começar a saboar pelo teto. Sempre te ganha, né? Ó, e depois vem descendo. Imagina uma linha no carro aqui pela metade, então tu vai saboar toda a metade primeiro. Mas começa pelo teto. Porque o que acontece? Se tu esfregar lá embaixo primeiro e pra cima, tu vai acabar puxando terra, alguma coisa que pode ter lá embaixo, nas caixas lá, pra cima do carro. Então o primeiro parte de cima e vai descendo, entendeu? Então aí, ó, só de dar uma água, já mudou o ômega, um pouquinho de carinho no carro, já melhorou bastante. Agora vamos secar ele aí com um paninho de microfibra. Ó, pra mim e pra Vanessa. Vamos lá então. Vamos começar. Pode, Bruno, mesmo no... Tanto lado agora. Ainda tem um pouco de resina aí. Ó, o dono do carro aí, ó. Pode ter que aparecer. Então o ômega aí, só de dar um carinho, uma lavadinha, já mudou. Olha aí, galera, o carro tá top. O problema dele é só esses para-choques aí mesmo, ó. Vamos pintar o para-choque dele, ó, e vai ficar outro carro já. Aqui deu bem pra tirar a resina aqui, ó. Como tava essa lateral aí, hein. Olha aí, sumiu tudo. Aqui do vidro também, do teto. Ficou bem limpinho. E tô aprovado ou não? Tô na lavagem do carro. Tá bom. Primeira vez. Não, fazia uns belos anos que eu não lavava carro. Fazia um tempão. Mas tá legal, tá legal. Então, galera, vamos encerrando aqui. Primeiro dia aí de trato no carro. E aí, aprovaram aí a Vanessa lavando o carro? Comentem lá se tô aprovado ou não, hein. Eu tentei, mas esforcei, né. E tá frio hoje. Enfrentei o frio pra fazer aí, pra dar uma ajuda no canal. Então, galera, tamo começando aí mais um dia. Diazinho frio aqui hoje, 12 graus. Gostaria de agradecer aqui a minha esposa aí pelo dia de ontem. Se não fosse por ela, eu não tinha feito nada aqui no carro, galera. Ontem era um dia que eu tava chateadão, sabe? Aqueles dias assim que tu tá pra baixo. Tava meio que depressivo. Mas aí ela chegou lá e falou, não, vamos lá. Botou a camiseta do canal e me obrigou. Vamos lá mexer no carro, vamos lá mexer no carro. Então, gostaria de agradecer muito ela aí. Pela força que ela me deu ontem. Tamo junto, amor. Tchau. Tchau.